Que a graça de Cristo possa tocá-lo, que prazer ter você comigo aqui para mais um momento refletirmos, meditarmos na Palavra do Senhor. Sabe, a minha oração é para que o Espírito da Graça, o Espírito de Cristo possa abrir os meus olhos, os seus olhos, os nossos ouvidos e o nosso coração para que a Palavra de Deus não alcance apenas uma parte do nosso ser, não alcance apenas o nosso intelecto, mas que ela alcance a totalidade do nosso coração. Todas as funções que o nosso coração desempenha no aspecto da vida possam ser alcançadas nesse dia pela Palavra de Deus. Bom, eu disse aqui pra você no nosso último encontro, caso você não tenha assistido, não tenha estado comigo aqui, não tem problema, você pode acompanhar essas reflexões no nosso site redesuper.com.br. Mas no nosso último encontro eu disse a você que tenha feito a leitura de um livro chamado Fogo de Avivamento. É um livro escrito por um autor chamado Wesley Duell e esse livro tem despertado a minha vida para a importância de vivemos um tempo de derramar, um tempo de avivamento na nossa nação. Porque ao ler sobre avivamento, tanto os avivamentos que aconteceram na história de Israel quanto os avivamentos que outras nações experimentaram, é indiscutível perceber os efeitos na sociedade civil que o derramar da presença de Deus pode trazer. Os avivamentos trazem a diminuição da criminalidade, a diminuição das injustiças sociais, levam a nação a uma elevação nos parâmetros da ética, nos parâmetros da moral e consequentemente a um compromisso genuíno de entrega, de adoração e de sacrifício a Deus. Mas são necessários, é claro, da nossa parte entregas para que possamos viver esse grande derramar da parte de Deus. Wesley Duell, nesse livro, ele destaca a importância de uma vida de santidade, uma vida de santificação. Lembrando que santidade tem a ver com o caráter de Deus e a santificação, o processo que ele nos submete para que sejamos participantes desse seu caráter na totalidade da extensão do nosso ser. Eu convidei você então para refletirmos um pouco sobre isso, sobre santidade, nas palavras que Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 1. Convido você mais uma vez, por favor, a abrir a sua Bíblia, caso você possa, para fazermos a leitura. O texto diz em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus, Senhor deles e nosso. Bom, segundo as palavras de Paulo aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 2, nós podemos perceber que a santificação, ela tem um aspecto divino. Ela tem a sua origem não tanto na vontade humana, mas em uma ação divina, em uma ação de Deus no nosso coração. E eu exemplifiquei isso para os irmãos, no nosso último encontro, através da vida do povo de Israel. Lembrando que o povo de Israel estava cativo, e Deus com o braço estendido em mão poderosa, liberta então os filhos de Israel do cativeiro do Egito, os conduzindo para um deserto, os conclamando para um tempo de consagração aos pés do Monte Sinai. E quando o povo então, por meio da proclamação dos decretos de Deus, da lei de Deus, então se compromete naquele momento, Deus então está se apropriando do seu povo, assim como o povo, por meio da obediência aos mandamentos de Deus, pode apropriar-se do seu Deus. Usei a alegoria do casamento para exemplificar isso. Assim como o noivo e a noiva, um se apropria do outro, no fato de, tanto no casamento civil quanto religioso, empenharem a sua palavra ao compromisso de uma vida aliançada, até que a morte o separe, então existe a apropriação. O noivo se apropria da sua noiva, e a noiva se apropria do seu noivo. É claro que no Novo Testamento, essa apropriação de Deus não se dá pela obediência da lei. Ela não é observada por parâmetros morais ou éticos. Essa apropriação no Novo Testamento, ela se dá de uma outra forma. Eu gostaria de convidar você a lermos um outro texto. Efésios capítulo 2, o versículo de número 1 diz, Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês costumavam a viver. Quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando naqueles que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós vivíamos, também entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus pensamentos e desejos. E como os outros, nós éramos merecedores da ira de Deus. Então percebe que, tanto os israelitas, quanto nós outrora, também estávamos em uma realidade de escravidão. A nossa escravidão não se dava por meio de cadeias visíveis. A nossa escravidão era experimentada por meio de cadeias invisíveis, através da corrupção do mundo, da escravidão do pecado, e do poder do diabo sobre as nossas vidas, em função do pecado. E eu penso que, talvez, as cadeias mais nocivas que um homem pode experimentar na sua vida, não sejam aquelas que ele pode ver, não é verdade? Porque aquelas que nós podemos enxergar, nós estamos conscientes delas, e talvez o nosso esforço em direção a essas cadeias possa resultar de libertação. Mas quando um homem é escravo de cadeias invisíveis, ele pode viver na ignorância de ser livre, apesar de estar eternamente preso, por situações ou por influências que o tornam cativo. Nós também estávamos cativos. Mas Deus nos libertou. Paulo prossegue dizendo, Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, Ele nos deu vida com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça nós somos salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, da mesma forma como os israelitas foram libertos da escravidão do Egito por uma ação divina, nós também somos libertos das cadeias do pecado, do mundo e do diabo, por uma ação divina realizada na história pela pessoa do seu filho Jesus Cristo. Com qual finalidade? Paulo diz, Estamos unidos a Cristo. Assim como os israelitas foram libertos para se apropriarem do seu Deus à medida em que Deus se apropriava deles, nós também somos libertos da cadeia do pecado, do mundo e do diabo, a fim de que Cristo possa se apropriar de nós e nós também possamos nos apropriar de Cristo. É a famosa frase, Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Eu pertenço a Ele assim como Ele me pertence. Bom, eu sei que esse assunto deve estar despertando muita curiosidade no seu coração, porque certamente Ele fala profundamente também a mim, mas o nosso tempo aqui já está esgotando. Então, eu quero me despedir de você, deixando com você um convite. Aos domingos, às 20h30, nós temos o Culto Cristo Vivo. Você é o meu convidado. Venha participar juntamente comigo desse tempo de louvor, adoração e meditação na Palavra de Deus. E também o telefone 3429-9550, o telefone da paz. Bom, eu volto amanhã para continuarmos a falar sobre a importância da santificação como apropriação de Deus sobre as nossas vidas. Que Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.